O menino chegou louco pra tentar matar o Rafão, vai ter que avançar aquele gelo por aqui, Rafão agora lenda, em ação, puxa o capa agora Rafão, puxou o capa no primeiro, puxou o capa no segundo, vai Rafão, é uma lenda, é um jogador que precisa ser estudado pela NASA. Um jogador mestre, campeão do concurso do passinho do brega funk, hoje irá testar a nova Thompson, uma arma de uma potência inimaginável, ó rapaziada, se você é da tropa do Rafão, já chega no vídeo deixando o likezão, ó rapaziada, hoje testei a nova Thompson, parece ser uma arma muito parecida com a MP40, será que ela vai substituir a MP40? Será que o Rafão, o rei do capão, o homem que dominou a técnica do capa do soco do Mike Tyson, o homem que domina a técnica da movimentação do chimpanzé, ele irá dominar a Thompson? Será que Rafão será um grande jogador de Thompson? Eu não sei, eu testei aí no Contra Squad e vocês vão me dizer, será que é melhor que a MP40? Ó, mas não esquece, deixa o like no vídeo que ajuda demais, tamo junto, roda o vídeo aí, não vou enrolar não, porque hoje tem capa do Rafão. Rapaziada, então vamos com tudo, vamos testar a Thompson, a gente vai precisar de 1.200 de dinheiro aí pra testar a nova Thompson, e é isso, mano. Peraí que o gráfico do jogo tá meio estranho, ou não, olha a impressão minha. Parece que deixaram o gráfico do jogo um pouco mais cinza, mano. Ou é coisa da minha cabeça, olha o Rafão, um ruchador nato, um jogador que joga com um chimpanzé descontrolado, ó como é que ele vem. Ó, a Renatinha vai tomar, ó a Renatinha tomando capa. Vamos lá, vamos lá, vamos fazer a esquerdinha, vamos fazer a esquerdinha. Renato Dinamite tá por aqui. Nunca nem vi. Vamos ver o que vai dar aqui, mano, já tô fazendo a rotacional. Ó, rapaziada, se você é da tropa do Rafão, já deixa o likezão, porque o Rafão tá boladão e vai dar só capão, ó. Se liga. Peraí que eu não tô conseguindo achar os inimigos direito aqui, mas eu vou dar aquele single leg buscando uma perna. Eita, descer aqui o Kevin, mano. Caraca, mano. Mano, ó, toma. Eita, cadê o capa? O menino correu, correu. Então pega esse aqui. Eita, ó o famoso aí, ó. Pega esse aqui também. Capa voador do chinês e indiano. Eita, caraca. Pinei, beleza, calma. Peraí, só um segundo. Vamos puxando a G18 aqui. Ó o menino ali, vai tomar o primeiro. Tomou o primeiro famoso. Caiu. Tem mais um nas costas aqui, tem dois vivos. Mano, o cara tá lá arrumando a parabólica lá em cima, não vai ajudar em nada não. Ô. Gerson, desce aqui, Gerson. Vai morrer. Ó o Gerson tá matando um ali. Matou? Ai, mataram o Gerson. Mas vou esperar aqui, ele vai ter que vir. Vai ter que vir. E quando ele vir, ele vai tomar aquele. Calma. Eita, se eu morrer, vai ser uma vergonha pra profissão. Eita, ó o capa do Rafão. Rafão, uma lenda. Um jogador que pulou que nem um chimpanzé acrobático. Eita, agora vamos de Thompson. Libera os homens que os homens tá querendo matar. Hoje tem capa do Rafão. Será que isso aqui tem arma? Não, é igual a MP40, mano. É nova. É quase uma MP40. Deixa eu ver como é que é a rajada dela. Não dá o tesão de atirar que nem uma MP40, mano. Se você é da tropa do Rafão, já deixa o likezão. Você sabe que o Rafão... Ó, o menino tá testando uma Thompson ali também. Vamos ver se a Thompson é melhor que a MP40. Vai, Rafão. Vai pulando que nem um canguru acrobático por aqui. Vamos tentar. Já fuzilaram o primeiro aqui. A Thompson não foi pra ranqueada, mano. Então por isso que eu tô tendo que testar lá no Conta Squad. Na verdade, eu joguei uma ranqueada e não achei a Thompson, então... Vamos tentar um capa bem ousado aqui, ó. Ó o capão ousado. Vai, Rafão. Vai, Rafão. Vai, Rafão. Eu confio em você, Rafão. Aquele capa. Aquele capa, Rafão. Ai, ó. Ai, corre. Boa. Nice. Very nice. Very good. Very good. Ele left. Já netinha pitbull. Já foi pro chão. Vai, Rafão. Puxando aquele capão. Agora já pega M60, mano. Bora relar aquele kitzinho. Bora fazer uma partida. Eita, levaram o bandido lá. Vambora. Tem rambão agora no novo modo aqui. Tô vendo só um toco da cabeça ali, ó. Menino tá... Ai, peguei. Puxei a arma errada. Que isso? Ave Maria doido. Puxei a arma errada. Ó o menino pulou. Pulou, vai tomar. Eita, pneu capa. Pneu capa, velho. Que eu acabei de reinstalar meu emulador. Minha senso não tá ok. A senso não tá ok. Mas brota no bailão que eu vou te dar um capa. Vamos ver. Tira a cara aí, então. Tira a cara aí. Vamos ver se a senso não tá afiada, não. Tira a cara aí. Tira a cara aí. Com o Rafão. É vapo. Parece o Exterminador do futuro. Hoje tem capa do Rafão. A nova hashtag tá subindo no training tops do YouTube. Passou a hashtag do Babu lá chorando depois de ficar no Big Brother e passou. Agora a nova hashtag é capa do Rafão. Hoje tem capa do Rafão. E se você é que nem inscrito boladão, já deixa o seu likezão. Não sai do vídeo sem deixar o seu likezão. Vamos reforçar aqui. É inscrito do Rafão? Da tropa do Rafão. Deixa o likezão. Não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas tudo bem. Vamos com tudo. A Thompson é muito boa. Mas eu não troco pela MP40. Porque eu não testei muito bem ela ainda. Foi uma hora ou outra aqui. Eita, tão fuzilando ali, ó. Vamos, Rafão. O Brasil inteiro confia em você. Ai, vou tomar de bocão. Puxou? Puxou, sabe que se tirar a cara, toma. Já sabe, né? Tirou a cara, toma. Ó, vou avançar um gelo ali e vou tapar a visão dele. Quer ver? Ó a jogada de mestre. Ó a jogada que eu aprendi lá no Vietnã. Jogada que eu aprendi lá no Vietnã. Já puxo por aqui e já vou tentar puxar o capa. Puxei e tento puxar o capa. Puxei, capa voador. Abaixou, botou gelo. Nice. Very good, very good. Ai, ai. Peraí. Fui ver se tava gravando. Um segundinho de distração é suficiente pra poder acabar com uma partida. Olha só. Vamos puxando aquele capa por aqui. Na verdade não foi capa, foi peito. Tudo bem. Na próxima ceda capa, Rafão. Eito, chegou o menino ali. O menino chegou louco pra tentar matar o Rafão. Vai ter que avançar aquele gelo por aqui. Rafão, agora lenda. Em ação. Puxa o capa agora, Rafão. Puxou o capa no primeiro. Puxou o capa no segundo. Vai, Rafão. É uma lenda. É um jogador que precisa ser estudado pela NASA. Como é que ele faz isso? Ele é um alienígena. É o Lionel Messi do Free Fire, pô. Se você é da tropa do Rafão, terceira vez que eu tô falando. Deixa o likezão. É um chimpanzé asiático, Rafão e ação. A movimentação é muito parecida com um chimpanzé asiático procurando banana natural. Que viagem é essa, véi. Ó, ó o menino vindo lá. Vai tomar o capão. Hoje tem capa do Rafão. Ó. Dá essa extremilicada aqui pra ninguém falar, né, mano? O cara começa... Ó, 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 cara! Ai! Caraca, minha mira travou no meio, mano. Travou minha mira aqui, velho. Não consegui puxar um capa, mano. Vamos salvando aqui já netinha, velho. Minha mira ficou dura, velho. Peraí, peraí. Tá bugado, mano. Não tô me sentindo em casa com a mira, não. Acabei de reiniciar o emulador e não tô com a senha assim em dia. Ah, talvez aqui. Talvez seja isso aqui. Já sei. Ah, mira 2x. Tem que aumentar 100, mano. Aqui eu deixei em 80. Eu lembro que eu deixava em 80. Não tava 100, mano. Por isso que não tava puxando. Não tava no 100 a mira. Agora sim. Eita! Aqui eu acabei. Calma, calma. Vai ser 4x0, pô. Vocês não vão levar um round meu aqui, pô. Enquanto eu tiver aqui, o nosso time vai vencer. Tá misera. Não tem nem como eu escapar dessa chacina, velho. Só se eu for o Steven Seagal. Ai. Ó as costas. Mano, ó a jogada de mestre agora, rapaziada. Ó a coverzinha aqui, ó. Espera os caras virem. Ó a jogada de quem sabe o que tá fazendo agora. Primeiro veio, já tranquei. Beleza. Vamos ativar meu aloque. Tô sem kit. Vou finalizar por aqui. Ai, o cara está vindo. Sai, sai. Ah, morri. Não teve o que fazer. Não teve o que fazer. O Fred lá na frente não fazia nada. Tava morrendo. E o Neymar lá. O meu menino Neymar. Ninguém fala do meu menino Neymar. Neymar, inclusive, abraço. Sei que você assiste o meu canal. Obrigado, Neymar. Tamo junto. Sei que você queria vir pra fight, mas eu tô vendo, Neymar, se o seu perfil ainda se encaixa, beleza? Eu tô brincando. Se o Neymar falasse... Rafa, eu tô indo pra fight. Eu falava agora, Neymar. Vambora, Neymar. Vambora. É toys. Já ia fazer o toys lá nas redes sociais. Tirar uma foto assim. É toys. É nóis. Ó. Ó o capo do Rafa. Rafa. Pera aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, que o meu capo não tá em dia. Porque eu acabei de reiniciar meu emulador, mas depois eu preciso dar uma regulada. O primeiro pegou o single lag, buscando uma perna. Travou. Beleza. Travou. Beleza. Tudo bem. Trava. Às vezes trava. Mas não é assim que o brasileiro costuma trabalhar. O brasileiro é confiante. O brasileiro sempre vai à luta. Raja o gelo, Rafaão. Raja o gelo, Rafaão. O Brasil inteiro tá com você. Eita. Tomei dano de lá. Eita. Olha o capa. Olha o capa. Olha o capa conectado com sucesso. Olha mais um ca... Eita, miséria. Desgraça. Que que é isso? Vão falar que o menino tá de hack porque é muita habilidade envolvida. O menino tá um monstro. Eita. Que que tá... Meu time tá morrendo na zona elétrica, velho. Tá sendo amassado o time adversário. Vai, Rafaão. O pulo da ratazana asiática. Ó. Eu acho que eu vou entregar esse round, mano. Pode ter mais vídeo. Pode ter mais capa do Rafaão. Vou entregar, vou entregar. Olha, eu não vou fazer nada. Eu vi que a situação tava ruim e falei, vou entregar. Boa. Nice. Na verdade eu vou entregar. Não, eu na verdade não tentei. Não tentei. Porque eu quero que dê 10 minutos, né. Pra mim ganhar dinheiro com anúncio. Tô brincando, rapaziada. É porque senão ia ficar muito curto o vídeo. O YouTube não recomenda vídeo com menos de 10 minutos. Quase nunca. Quem é da tropa do Rafaão? Chega no vídeo deixando likezão. Se você é aquele cara descolado, meu amigo. Que tem aquela malevolência, meu amigo. E quando joga, todo mundo fala, mano, esse menino é hack. Deixa o like. Eu acho que mudaram a cor do jogo, velho. Eu tô sentindo a cor do jogo meio estranha. Não sei se é só comigo. Só sei que eu tô sentindo. A mil aqui não tá a mesma cor de antes, velho. Antes era mais amarelona. Agora tá cinzona, velho. Olha o menininho ali. Vai tomar o capa. Olha o famoso. Olha o famoso. Tomou o primeiro single leg buscando uma perna. Já tentou aplicar o terceiro double leg. Vai, Rafaão. Olha o menino ali. Ai, canela. Puxo. Vai strafando. Vai tentando puxar o capa. Na strafe. Na strafada de quem sabe o que tá fazendo. Ai, meu Deus. Ataque suicida. Eu tô jogando sozinho, mano. Meu time tá morrendo. Meu Deus do céu. O que que nós fizemos? Nós tava com a partida na mão. Rafaão foi entregar a rapadura. Eu achei que o Uner faz essa 12 e 9. Mas eu tomei dois tiros ali e caí, velho. E tava de colete 2. Dava sim. Vai, Rafaão. O Brasil inteiro tá com você. Você sabe que a torcida do Babu. Babu Prio. Tá com você nesse momento. O Babu falou pra mim. O Babu mandou um vídeo lá de dentro da casa do Big Brother. Falando, Rafaão, assiste seus vídeos aqui no BBB. Eu falei, Babu. Uma honra. Uma honra. Pra mim é uma honra. E o Babu em breve vai estar jogando na fight, mano. Tô brincando. Eu tô falando das coisas aqui. É tudo zoeira, rapaziada. Não posso nem usar a imagem do nome. Eu acho que não posso nem usar o nome do cara sem os direitos da empresa. Daqui a pouco eu tô tomando strike aqui nos meus vídeos. O Babu vai dar um strike. Mas o Babu é a cara do povão, mano. O Babu é a dos nossos, velho. Vamos tirar a cara. Vamos tirar a cara pra ver se o cara vai te trocar. Troca aí, doidão. É, eles tão bem na estratégia. Eles tão com dois a menos, mano. Ou nós estamos com dois a menos. Hoje tem gol do Ribamá. Hoje o Rafão só dá capa. Ai! Ave Maria doido. Eles tão jogando bem na estratégia, velho. Essa última aqui eles tão dando a vida. Eita, se chegar alguém nas minhas costas aqui eu tô lascado, velho. Tanto que eu já vou adiantar um gelo aqui nas costas. Ave Maria... Ó o gás. Calma. Tem que ganhar essa partida aqui, pelo amor de Deus, velho. Avança o gelo aqui, tapa aqui a frente. Ai, caraca. É dois contra um. Será que Rafão vai ganhar? Eu acho que vai dar Rafão. Eu acho que vai dar Rafão. Eu sou mais team Rafão. Calma, é só ter calma. É só ter calma que eu levo os dois. Quer ver? Primeiro eu vou levar aqui, ó. Primeiro eu vou levar na hora que ele recuar do gás. Ai, me trancou pra fora do gás. Ah, não. Morri. Perdi meu vídeo. Perdi meu vídeo. Por brincadeira boba eu perdi meu vídeo. Mas foi isso, rapaziada. Rafão não conseguiu levar a vitória nessa aqui, mas... Mostramos aí como é que funciona a nova Thompson. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.